A cidade é algo que, quanto mais partilhada, mais ela se multiplica, por mais paradoxal que seja. Por isso, no dia de hoje, com o coração cheio de amor, eu posso dizer que quero partilhar a vida com você. Naturalmente, no futuro, a felicidade vai se multiplicar, porque o Gustavo, possivelmente a Helena vão chegar, e nós seremos, então, uma família mais completa do que nós já somos hoje. Confesso, e você sabe muito bem, assim como você me acha bagunceiro, houve um momento na vida que eu te achava relapsa. Mas hoje eu não vejo outra pessoa que não seja você, para ser a mãe dos meus pequenos dinossauros. Well, I've had some good days, and I've had some worse, but none compared to the days that I've had with you. And I've had some high times, and I've had some cursed, but none compared to the times that I've had with you. Desde os dias que nos conhecemos, 13 de fevereiro de 2018, lá no Carnaval do Rio de Janeiro, não nos grudamos mais. A gente consegue pontuar os poucos finais de semana que ficamos fisicamente longe um do outro. E tenho certeza que, pelo menos por mensagem, a gente não ficou só um dia sem conversar. A vontade de estar junto sempre foi enorme. E olha que no início a gente tinha impressões bem diferentes um do outro. Você passava a imagem de um homem sério, fechado e bem formal. Que quem não te conhece realmente, acha que você é assim. Mas aos poucos, quando você fica à vontade, você mostra que, na verdade, é alguém muito sensível, divertido, espontâneo, amoroso e companheiro. O que é isso? Por isso eu te agradeço imensamente pela sua dedicação. Cuidado, amor e carinho. O que vem daqui em diante é absolutamente improviso. Eu gostaria de dizer para você, e queria esse momento, para falar o que eu realmente tivesse sentido. Então eu queria dizer que você é o amor da minha vida. Que eu estou muito feliz no dia de hoje. Que te amo e quero estar com você sempre, sempre e sempre. Eu estou muito feliz no dia. 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 Eu sei que isso foi verdadeiro. Mas, amor, eu sou um fool para você. Eu sei que eu estou mal. Eu estou muito feliz no dia. 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 Tudo o que já vivemos desses quatro anos e meio de relacionamento Me traz a certeza que é com você que eu quero e escolho construir uma família É com você, Biquirinho, inteligente, atencioso, amoroso, sensível, companheiro e bagunceiro Escolho e quero compartilhar a minha vida E é na nossa bagunça que a gente se entende, se coloca pra cima Enfrenta todos os medos e brinda nossas conquistas e bênçãos recebidas por Deus E olha que tem sido muitas Obrigada por sempre me colocar como prioridade na sua vida E agora, tendo oficialmente nossa família como prioridade Sei que vamos realizar ainda mais coisas e seremos muito felizes Que Deus continue nos abençoando como pessoas, como casal e como família Eu amo você, você é o amor da minha vida Você é a picture And every piece seems to fall into place You are the moment When I know that I will never be the same And every word that I could find In the corners of my mind Will never be enough to let you know This love is the best thing I have found Like a garden bursting through the ground Like a garden bursting through the ground Like a garden bursting through the ground Every hope brought to life Every hope brought to life Every day I realize I realize This love Is the best thing I have found You're the best thing I have found You're the best thing I have found We're an ocean A gentle power That could never be contained Moving softly Moving softly Like the rain that falls And dances on the plains And every word that I could find In the corners of my mind Will never be enough to let you know This love Is the best thing I have found Love is the best thing I have found Like a garden bursting through the ground Every hope brought to life Every day I realize This love is the best thing I have found You're the best thing I have found Hey, tell me that I'm coming I've already arrived Bye, thank you I don't wanna take you down Where I'm feeling But I don't wanna lose you now So I'm saying I will lay my guard down for you I will lay my guard down for you I will lay my guard down for you I will lay, I will lay, I will lay down for you I will lay my guard down for you I will lay my guard down for you Adicota, me dando na manha Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo elo, o DJ Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo elo, o DJ Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo elo, o DJ Bruno, come to Brazil I come Brazil Bruno, come to 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 Brazil Brazil, I came BAM Haha, isso... qual foi? Acabou a luz e o bagulho, pai Desceram até o chão Para não, para não, para não Desceram até o chão Para não, para não, para não Para não, para não Desceram até o chão Chega pra cá Nem que eu quero ver você suar Hoje não tem hora pra acabar Eu não quero ver ninguém parar Hoje não tem hora pra acabar Hoje não tem hora pra acabar